Boa tarde galera do YouTube, vocês que acompanham a gente Vou mostrar outra etapa da casa, no caso as janelas já estão com vidro As portas Tem um vidro em jato aqui já, projetar abridos, empresa de Serra Talhada, muito boa, eficiente Veio hoje de manhã para colocar os vidros, já está tudo com vidro O Marmo já está no lugar, o Marmo já está no lugar Sangilo, Wilson de Mondeiro, da Marmaria, valeu pela parceria Eu queria pagar esse balcão a eles, e eles não receberam Eles disseram que estava acompanhando os vídeos Disseram que estava acompanhando os vídeos, e não queria receber não E eu só tenho que agradecer, por mais esse prazer aqui E o Anderson e a família dele tem hoje Então galera, eu queria também estar aqui, o Minha já está lixando O Minha já está lixando, para dar o acabamento final Para dar o acabamento final, e a pintura Olha galera, eu queria deixar aqui também meus agradecimentos Para você ver quando a gente, a coisa melhor do mundo É você ser um cara honesto e ter credibilidade Vou tirar até logo para olhar para vocês Alberto Pereira Moura, um cara que nunca me enviou na vida Só através de vídeo Ele pegou meu contato De São Paulo, pegou meu contato Depostou na minha conta um valor alto Um cara que nunca me enviou Para você ver como é as coisas Para mim comprar um presente para o Anderson Então esse presente eu não vou dizer agora não Só quando estiver no lugar Que vocês vão ver Mas legal o presente Para você ver como é as coisas Como é que o cara nunca me enviou e depositou dinheiro na minha conta Me depositou a maior credibilidade no mundo Isso aí eu só tenho que agradecer Isso aí é poucos que faz, que confia Pelo mundo que a gente está no hoje É muito difícil Então vou Vou chamar o Anderson aqui Para agradecer a ele também Por mais uma conquista Olá meu povo Como é que está? Tô muito feliz aqui Sou grato a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida As coisas do povo Mas também agradeço a Deus E os pessoal que estão nos ajudando O Francisco Alberto Pereira Moura Alberto Pereira Moura Aqui eu vou decorar não, não sou ruim pessoal Agradeço aí do fundo do coração Não só você Mas as outras pessoas que estão nos ajudando também Colaborando E com certeza vai vir muitas coisas Para nós ainda Eu só tenho a agradecer a Deus Por tudo que está acontecendo Porque agora a gente vai dar um conforto melhor ao vózinha Graças a Deus Tudo está melhorando E vai melhorar muito mais Não só para mim Mas todos aqueles que estão fazendo as doações Que Deus vai dar em dor para vocês Para o que vocês estão fazendo E muitas coisas estão vindo aí E em breve vocês vão saber Que tem umas novidades para vocês Saberem Que a gente ganhou também Mas isso aí a gente vai contar depois Então é isso aí Com certeza Agora sim Agora ele vai ser mais feliz ainda Vai ficar mais alegre Contente Por ter realizado esse sonho dele Porque é que eu mando com o pessoal Eu não percebo muito para ser feliz Eu sou feliz com o pouco que eu tenho Só graças a Deus Minha humildade me faz ser feliz E graças a Deus O que vózinha nos ensinou foi isso Quando a gente tem amor você tem tudo Então naquele lado onde eu moro Eu tenho amor Então eu sou feliz por tudo que O que eu tenho E quando a gente é feliz A gente tem tudo Tem amor Isso é o que importa Olha pessoal Para você ver Comece por minha coisa Tem gente que tem mesmo muito dinheiro Pensa que tem tudo Mas não é tudo Dinheiro não é tudo Para você ver um cara desse Ele é um cara humilde Simples E é feliz E é feliz Entendeu? Porque existe um amor dentro dele Dentro de mim também existe amor Entendeu? E muitas outras pessoas Pensam em coisas futas Em coisas que não tem nenhum valor Que para elas tem Mas que se você for pensar direitinho Não tem não Então galera Eu vou deixar um esclarecimento aqui Porque tem muita gente Que quer fazer a doação Lá na vaquinha Para construir a lateral da casa Fazer um alpene Para a vózinha E não está conseguindo Então ó Vocês vão no vídeo lá Que tem o nome vaquinha Na descrição do vídeo Aí vocês apertam no nome vaquinha Que vai aparecer o link Aí você aperta no link Aí vai aparecer As opções para vocês É naquele vídeo Que eu entro Mostrando a cadeira de roda Entendeu? Mostrando a cadeira de roda Que entra nas cordas É naquele vídeo que vai estar Então Se vocês puderem ajudar E quiserem ajudar A gente fica muito agradecido Entendeu? A gente já vai estar realizando Mais um sonho deles Então Fica a dica E muito obrigado Por vocês Estarem me assistindo Assistindo o canal Do Anderson Entendeu? A gente está muito feliz também Porque Vocês estão gostando Entendeu? A gente vai Caçar meio de Fazer muito mais Pelas outras pessoas Então galera A gente só tem que agradecer Quem quiser seguir Meu Instagram É Queba RF Quem quiser seguir lá Pode seguir lá Ficar à vontade É Sertão Brasil Sertão Brasil Sertão Brasil É isso? Sertão Brasil O meu estádio Sertão Brasil Oficial Pronto Sertão Brasil Oficial O estádio Então galera Canal Sertão Brasil E Reforma aqui Nós temos essa parceria Por quê? Porque A gente Fizemos por onde Ter essa amizade Entendeu? Com certeza Muita gente Muita gente Critica Mas é que Eu quero agradecer a vocês Ninguém agrada todo mundo Então As críticas A gente deixa de lado Perfeitamente Nem escuta Só coisa boa Com certeza Então Eu agradeço a vocês Pelo essas mensagens Que vocês mandam Pelo os comentários Isso ali só faz a gente Caminhar mais ainda Para frente Então muito obrigado E tenha uma boa tarde Mais uma vez Agradeço em nome de todos Que estão contribuindo Com a gente E Um abraço A todos Um abraço Um abraço Um abraço